Música As aglomerações na cidade do Rio de Janeiro passarão a ser monitoradas à distância com o uso de um programa inteligente O programa da CET Rio começa a operar nesta quarta-feira, dia 13 para verificar o distanciamento entre as pessoas Música Ao todo, são 489 câmeras de monitoramento de trânsito que alimentarão o programa detector de aglomerações identificando grupos de pessoas muito próximas Música O sistema permite verificar grupos de pessoas que estejam formando aglomerações Música De acordo com a distância entre as pessoas o software dispara luzes na tela indicando o risco que aquele distanciamento representa A luz verde indica baixo risco e acende quando há uma distância de 1,5m entre as pessoas Música A laranja é um risco médio entre 1,5m e 0,75m Já a vermelha representa alto risco Quando há entre as pessoas uma distância abaixo de 0,75m E quando o sistema registrar essa luz vermelha o disco em aglomeração da Secretaria de Ordem Pública, o CEOP será acionado e os fiscais serão enviados ao local para dispersar o grupo Além disso, a Prefeitura também começou a ampliar restrições para a circulação em centros comerciais Música Niterói e São Gonçalo também iniciaram lockdown e bloqueios deixando as áreas isoladas por grades até a próxima sexta-feira, dia 18 Ao todo, mais de 100 guardas municipais e 10 viaturas além da Polícia Militar cuidarão 24 horas dos bloqueios Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo Música 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 Música